O Marcos tem 63 anos e não é qualquer novinho que consegue acompanhar o ritmo dele no trabalho não. Cuida do estoque, pelo celular resolve problemas administrativos e ao mesmo tempo supervisiona o buffet de perto. Ainda estou no gás, ainda tem bastante pique. E aqui é corrido, né? Se você, nessa área que é corrido, você não pode ser parado, você tem que ter muita energia. O seu Marcos já foi empresário, só que em 2019 ele precisou vender o restaurante, isso ele tinha 59 anos e então saiu em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho. Chegou a distribuir cerca de 100 currículos. Foi um processo bem difícil, mas no final deu certo. Ele foi contratado como coordenador de buffet. Ele foi indicado por um casal de amigos para o Fernando, que é o dono do restaurante e queria alguém com experiência para trabalhar. É uma pessoa que carrega valores, é uma pessoa que tem uma família bonita, que o respeito que ele passa dentro de casa é o respeito que ele passa aqui para toda a equipe. E esse respeito ensina pessoas de todas as faixas etárias aqui dentro, me ensinam e ensinam os outros. Tudo é cuidado com tanta disposição que o Fernando não pensa duas vezes quando tem vaga em contratar uma pessoa mais velha. A gente tem muitas pessoas de várias faixas etárias que elas estão buscando emprego e não trabalho. E hoje as empresas precisam de quem está disposto a trabalhar. O seu Marcos, para mim, ele foi uma excelente contratação. Ele aqui é uma pessoa que eu converso, que eu troco experiências e que ele me mostra um lado que eu não vejo e eu mostro para ele outro lado que ele também não está vendo. Então é uma troca de experiências de uma pessoa mais nova e uma pessoa já mais vivida. A responsabilidade é muito grande também e tem muita gente querendo trabalhar, né? Só que ele é uma pessoa que tem gente até demais aqui no quadro, né? Mas é uma pessoa que tem um bom coração, dá oportunidade a todos. Assim como ele, tem muita gente no auge da produtividade querendo trabalhar. É o caso da Maria Ivonete, que embora não pareça, tem 56 anos. Ela foi contratada numa rede de supermercados há pouco mais de um mês, mas antes disso sofreu o preconceito de outras empresas por causa da idade. Ouvi até uma coisa assim, ó, eu gostei de você, mas tem outra pessoa concorrendo. Ela é mais jovem. Como é que você se sentia? É um sentimento assim meio derrotante, né? Eu ia para casa com a sensação de que emprego, jamais. Foi aí que ela passou a procurar programas específicos para a contratação de pessoas acima de 50 anos. A Luciana é diretora de recursos humanos da rede de supermercados que contratou a Maria. Ainda tem dezenas de vagas para essa faixa etária. Nós estamos contratando para todos os tipos de cargos. Principalmente agora nós contratamos motorista acima de 60 anos e está sendo super assertivo. Mas temos caixa, balconista, prevenção em perdas. Ela também vê muitas vantagens nas características positivas dos cinquentões, conhecidos hoje como os novos trintões. Eles conseguem nos ensinar muitas coisas. Além da resiliência, inteligência emocional, maturidade, experiência e principalmente a vontade de crescer. Ainda é preciso que mais empresas enxerguem o que a Luciana aponta. Mas quem é mais velho também precisa se reciclar. Tem muito curso online barato, tem muito curso inclusive oferecido pelas associações, pelo próprio governo que são gratuitas, sejam online ou sejam presenciais. Então não perca essa oportunidade. Conecte-se com o tecnológico, com o digital. É fundamental um currículo atualizado. O LinkedIn é uma rede social voltada exclusivamente para as demandas profissionais. Ele funciona como uma rede social e um banco de currículos. Então lá o seu perfil no LinkedIn, ele tem que estar super completo com tudo aquilo que você fez, com uma boa foto, que você comece também a interagir, a publicar coisas ali. E o mercado vai perceber que você está longe de querer se aposentar, de sair do mercado de trabalho, que você está antenado e está buscando as oportunidades. A Maria Ivonete diz que com a contratação se sente até mais jovem, com a sensação de que tem muito para contribuir com o trabalho. Muitos anos de trabalho, me sinto grata e muito feliz por isso, dignidade, tudo a gente se conquista com trabalho.